Tu vai querer uma xixi agora? Vamos lá. 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 O sol já tá se pondo, né, gente? Aí eu tô adiantando ali, a janta já piquei uma xixi. Gente, eu como uma xixi com casca, mas às vezes eu gosto de cascar uma xixi também, né? Aí eu já piquei uma xixi. Agora eu vou picar a carne, eu vou picar a carne, eu vou picar a carne, então eu vou picar a carne, então eu vou picar a carne, então eu vou picar a carne e temperar a carne e vocês acompanham aí. Então vamos embora pro vídeo. E aí 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 Então, gente, gente, agora eu vou picar a carne. Então, gente, agora eu vou picar a carne. Então, gente, agora eu vou picar a carne. Então, gente, agora eu vou fazer o arroz. Então, gente, agora eu vou picar a carne. Então, gente, agora eu vou picar a carne. Então, gente, ó, acabei de colocar o arroz no fogo. Gente, não esquenta não que eu pintei a unha, hoje o mal está saindo, tá? Ó, acabei de botar o arroz no fogo. Aqui a farofinha. Aqui a farofinha que tá pronta. Aí aqui a carne, né, gente? Eu temperei essa carne com alho, limão, sal e sazão e orégano, gente. Tá temperado com essas coisas. Aí agora eu só vou botar um pouquinho de colorau, só vou deixar ela dar mais de uma secada, né? Tem feijão, gente, temperado na geladeira, só ferver. E esse machixe aqui também que falta fazer, só isso. Eu não sei se eu boto esse machixe aqui na carne, né? Mas eu acho que eu não vou botar na carne, não. Vou fazer o machixe mesmo, gente, ensopadinho normal, né? Então essa vai ser a nossa jantinha simples, gente. Espero que vocês gostem. Aí a louça aqui que eu fui sujando, ó, já tô lavando, né? Aí só ficou essa vasilha aqui pra me lavar. Aí, gente, vocês acompanham a jantinha aí. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou lá terminar de fazer minha janta Tá bem linda a nossa noite O sol O sol, gente O céu Tá perfeito Aquela estrela ali, então Vamos lá terminar de fazer a nossa janta Prontinho, gente O machiste ficou pronto Tá com fome já, Jô? Isso aqui é pé de porco Então, gente, ó Nossa janta ficou pronta A carne Arroz Já pode jantar, tá? Ficou pronto já E aí Tchau, tchau.